Alfredo, a gente fala agora de um outro caso, esse caso aconteceu em Água Clara. A Polícia Civil prendeu um homem acusado de violência doméstica e ele é suspeito de agiotagem? Isso mesmo, Ana. Durante investigação de denúncias por violência doméstica, a Justiça em Água Clara determinou busca e apreensão na casa do suspeito e os investigadores da Polícia Civil foram até a casa do suspeito para fazer ali a averiguação e levantamento de provas. Durante essa averiguação no imóvel do suspeito, os policiais civis encontraram 114 mil reais que estavam escondidos em uma mala no quarto do suspeito. Para os policiais, o rapaz não quis dizer de onde teria tirado o dinheiro. O pai dele, que convive junto com ele na casa, teria dito que seria dono do dinheiro e que teria pego esse dinheiro após participar de um leilão. Mas não conseguiu provar qual leilão teria sido e o que ele teria vendido nesse leilão para poder conseguir levantar 114 mil. Mas junto com o dinheiro, os policiais encontraram várias notas promissórias com o nome de várias pessoas daquela cidade, fazendeiros e cidades de volta, em volta ali de Água Clara. E agora a suspeita é de que o mesmo trabalhe com agiotagem. Ambos foram levados para a delegacia, foram autuados pelo crime de agiotagem, o dinheiro foi apreendido, entregue à justiça e agora eles terão que provar a formalista que conseguiram esse dinheiro para poder resgatar o dinheiro. Senão, o dinheiro continuará preso e ambos vão responder pelo crime de agiotagem e acabar sendo acusados pela promotoria quando o caso for entregue à justiça. Senão, né?